E aí galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom, não sei se vocês estão conseguindo me ver porque o sol tá bem ali atrás Mas estamos indo na Tattoo Week, faz acho que dois anos que eu não venho, não sei como é que tá, não sei, provavelmente cresceu muito a feira Porque a que eu fui já era bem legal, então sempre vai crescendo e eu tô curiosa pra ver o que vai ser Todo mundo sabe, eu amo tatuagem, coisa esquisita, piercing, como diz a Camila eu sou esquisito Oi! Então vamos ver o que vai ter nessa feira aí Tchau! 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 Gente, esse cara que eu acabei de filmar, ele também é papai noel, muito louco, eu quero papai noel ver sempre gente, bem melhor, vou falar que é muito difícil andar aqui e assim, não ficar com 98% do corpo tatuado também, porque olha, os poros chegam até a piscar, tatuagem de água, isso, vai lá fazer tatuagem de rena? Não, rena é muito sério, tem que ser de água, rena demora mais pra sair né, tem que ser água, entendi. Então olha que animal, ele tá esculpindo o cara a mão aqui, enquanto a gente tá andando, se liga. Quanto tempo demora pra você fazer um carinha desse? Olha, mais ou menos uns dois meses pra finalizar, dois meses de modelagem, mais um mês, mais ou menos pra finalizar o molde, pra passar pra resina né. Pra poder copiar? Isso. Que é o seguinte, depois que ele faz o primeiro a mão, vamos supor, e três pessoas querem, ele precisa fazer três iguaizinhos, então ele precisa fazer um molde pra poder fazer mais os três iguais, certo? É isso, é isso aí, muito louco. Essas pinturas que ele tá fazendo aqui, ele falou que ele demora cerca de vinte horas pra terminar, é muita paciência. Aqui atrás tem vários tacos, todos eles tem artes de todos os tatuadores, de vários tatuadores que tem aqui na feira, e mais tarde vai rolar um leilão, ainda mais para o meu coração. Não, mentira. Vai rolar um leilão, e todo o dinheiro arrecadado nesse leilão, na vinda desses tacos feitos por tatuadores, vai pra instituição de câncer. Além de ter arte, todo o mundo de tatuagem que a gente tanto gosta, ainda tem uma ação dessa da hora, pela luta do câncer. Música É um reality show, gente. Meu Deus! É tipo o Kip Napa de Blanducci. Ele cobriu uma tatuinha horrorosa. Música 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 Acabou, estamos indo embora E a parada sobre tatuagem é bem isso, assim Eu gosto muito, tipo, muito mesmo Pra mim é um estilo de vida, não é simplesmente... Não é moda, tá ligado? É um estilo de vida Então, assim, pra galera que me segue Nunca fez tatua ou fez boca Enfim, quem nunca fez... Quem nunca fez e quem fez pouca? É, quem nunca fez... Para ficar se trometendo no meu vídeo Você que não fez tatuagem ou fez poucas tatuagens Pouca, tatuagem, só metade É sempre importante, assim Eu não tô falando de que tatuagem precisa ter significado, tá? Isso também eu acho uma besteira Não precisa ter significado Se eu quiser tatuar um bode Que eu acho muito louco tatuar bode Não é bode, é viado Sabe o que eles vieram com chifre? Ah, tudo manjo Eu vou por aqui na tela um exemplo É tipo um veado Eu acho muito louco Não teria significado pra mim, por exemplo Mas é um desenho que eu acho muito louco É tipo um quadro, tá ligado? Como se a pele fosse um quadro O importante é você ter certeza de que aquilo vai ficar na sua pele pro resto da vida Você vai amar de ter aquilo no seu corpo É muito importante fazer tatuagem com um tatuador bom Isso é muito importante Porque muita gente, às vezes, aquela famosa frase do Barato sai caro, né? Além de saber o que você vai fazer É importante que faça bem feito, né? Pra ficar um ótimo trabalho no seu corpo a vida toda Então é isso Hoje foi esse Daily Vlog pra vocês Se inscrevam no canal Me sigam nas redes sociais também Até o próximo vídeo Nos vídeos dela Ela tá falando com a câmera De repente faz um corte bizarro E aparece um rifle dentro do quarto dela Uma arma gigantesca Sendo que no país dela é proibido Ter arma dentro de casa Outros fãs disseram